Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como vocês preparar uma galinha caipira, pessoal. Olha, hoje eu vim aqui para o sítio, ensinei a vocês como limpar a galinha e agora eu vou preparar a nossa galinha, pessoal. Está meio improvisado aqui porque aqui não tem muita coisa, mas aqui na nossa galinha eu vou colocar um pouquinho de vinagre. E aqui eu vou acrescentar também um pouquinho de sal, que é o sal a gosto. Aqui também eu tenho um pouquinho de pimenta do reino com colorau e não pode faltar para a nossa galinha. E aqui, pessoal, agora nós vamos dar uma mexidinha. Ó, então nós vamos deixar aqui dando uma curtidinha e agora a gente vai para o fogo, pessoal. Bora lá ver o nosso fogão a lenha. Ó, pessoal, um fogo improvisado. Aqui eu tenho uma panela de pressão. Aqui eu vou colocar, pessoal, um pouquinho de óleo, umas gotinhas. Que aqui é tudo improvisado. Mas tudo simples, fica muito gostoso, né, pessoal? Aqui agora eu vou colocar uma cebola grande. E vou colocar também, pessoal, um pouquinho de alho. Um pouquinho assim, que eu amo alho, né? É um alho já picadinho, amassado. E aí nós vamos deixar, dar uma douradinha no nosso alho, ó. E já volto com vocês. Pessoal, eu falei que eu coloquei cominho com colorau, né? Eu coloquei cominho com pimenta, pessoal. Eita, Marilene. Ah, nem que vocês bolerem, né? Ó, pessoal, quando eu vim para o sítio, não estava com ideia de fazer a galinha. Eu tive que passar na vendia e comprar os temperos. Eu nunca usei aqui, ó, esse tempero. Mas hoje eu vou colocar nessa galinha para ver se fica gostoso, ó. Então eu vou usar um pouquinho aqui do coure. E aí vamos ver como é que vai ficar. Tá bom, pessoal? Ó, pessoal, vou colocar mais ou menos esse tantinho aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Pelo menos cheiroso tá, pessoal. Então agora bora lá para o fogo. Ó, já dei uma douradinha aqui no meu alho e na minha cebola. Então eu vou colocar, ó, uma colherzinha de colorau. E aqui agora, pessoal, nós vamos pegar agora a nossa galinha, né? Aqui, ó. Ó, e aqui, pessoal, vamos colocar aqui na nossa panela de pressão. Ó, muito fácil, fica muito gostoso. Já compartilha aí com seus amigos. Você que é novo aí no canal, seja muito bem-vindos. Agora a gente vai colocar a panela no nosso fogo, ó. Fogo improvisado. Vamos deixar aqui uns dois minutinhos. E eu já volto com vocês. Ó, pessoal. Aqui, ó, já coloquei. Eu deixei aqui a panela aqui, ó. Uns dois minutinhos. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Não precisa ser muito, pessoal. Já tem uma água quente aqui, ó. Que eu vou virar. Não precisa nem colocar muito, ó. Rentinho a carne mesmo, ó, pessoal. Aqui agora eu vou dar uma mexidinha. E aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar a pressão. Quando a pressão começar a fazer um barulhinho, pessoal. Aí você conta vinte e cinco minutinhos. Aí desliga, né? Pra poder ver se ela tá cozida. Porque galinha caipira engana muito a gente. Às vezes você pensa que ela é molinha e é um pouquinho dura. Então tem que ficar mais tempo. Ó, já coloquei a pressão. É a tampa. E agora a gente vai aguardar um pouquinho. Aí quando começar aí você conta. E eu já volto com vocês. Deixei trinta minutos. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Agora, olha o fogo que maravilha. Vou passar agora pra essa panela pra ficar melhor pra vocês verem a belezura que tá essa galinha caipira, pessoal. Olha, a galinha pronta. Olha a geminha dela. Que linda, ó, pessoal. Olha, pessoal. Agora não, espera só um pouquinho que eu vou buscar. Pessoal, galinha pronta. No fogo a lenha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ficou trinta minutos, pessoal, no fogo. Na panela de pressão. E aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou. Nossa, tá difícil, hein? Peraí, tá difícil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Dinda Cozinhando aqui no sítio. Se gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e até a próxima receita. Tchau, tchau.